Há 110 anos se iniciava uma das mais ricas e importantes histórias de divulgação do espiritismo. Carbar de Souza Schuttel lançava a primeira edição do jornal O Clarim em 1905, apenas um mês após a fundação do Centro Espírita Amantes da Pobreza, rebatizado atualmente de Centro Espírita O Clarim. Foi fundado em 15 de agosto de 1905. 110 anos. Por Carbar de Souza Schuttel, que foi, entre outras coisas, um farmacêutico prático, que veio do Rio de Janeiro, no tempo do Império e tudo mais. Ele veio de lá para Araraquara, depois foi para Piracicaba, voltou para Araraquara, no fim se firmou aqui em Mactão. Foi um idealista muito grande, porque imagine Matão, em 1905, nem energia elétrica tinha. Tanto é verdade que o primeiro jornal, o Clarim, foi feito assim, numa máquina que está lá em cima, manual e no pedal. Era impresso assim, não tinha energia. Depois, com o tempo que fez. E dez anos depois, ele fundou a Revista Internacional do Espiritismo. Para, digamos, que ele tinha, mantinha assim, muita correspondência e informações com o movimento espírita, que na época era intenso na Europa, ele recebia com autorização para traduzir e publicar na revista. Ele tinha parceiros que faziam tradução também. E hoje, o jornal e a revista, além de todo o Brasil, elas vão para 32 países. Então, tem uma divulgação grande da doutrina espírita, de uma maneira assim, no tríplice aspecto, filosófico, científico e religioso. São 110 anos de divulgação da doutrina espírita por meio de várias edições do jornal e da revista O Clarim. E agora, está se modernizando. Para nós, hoje é dia de festa. Aqui na Casa Editora O Clarim, Centro Espírita O Clarim, fundado por Carba Schuttel em 1905. O jornal que ele iniciou foi em 15 de agosto de 1905. Então, hoje, é um número redondo, 110, 110 anos de edições do jornal O Clarim. É uma publicação mensal, é um periódico. Se você considerar, nós já produzimos aqui 1.320 edições do jornal O Clarim. E a revista, que foi fundada logo em seguida, soma 1.200 edições da revista. Carba Schuttel escreveu alguns livros que até hoje é best-seller, entre eles Parábolas e Ensinos de Jesus, o livro é de 1932, best-seller até hoje. E, considerando os livros que Carba já escreveu, nos deixou o seu legado e outros autores que contribuíram com a nossa editora, nós temos mais de 180 títulos de livros que nós editamos regularmente. Nossa revista vai para todo o exterior, vai para o Brasil todo e para o exterior, jornal também. Agora estamos avançando com as edições da revista e do jornal em meio magnético, para circular pela internet, a um custo menor e acesso mais fácil aos nossos assinantes do exterior, principalmente do exterior, que estão encontrando dificuldade no custo elevado do frete, do correio e tudo mais. Nós estamos avançando, estamos progredindo, estamos em festa. Hoje a nossa casa está florida, não só pelas flores que se encontram, que é a expressão do mundo material, mas também temos aqui a expressão do mundo espiritual, o céu e a terra se fundem para comemorar 110 anos de bravura, 110 anos de coragem, de determinação e persistência, que isso é muito mais importante. E para comemorar uma palestra foi ministrada por Heloísa Pires, que é filha do renomado jornalista, escritor e tradutor espírita, Jó Terculano Pires. O anfiteatro do Clarim ficou repleto de pessoas. O evento foi um sucesso. E parabéns! E que venham mais 110 anos repletos de mensagens de amor e fé.